CSGO competitivo com os super agentes Você muito provavelmente não sabe, mas esse agente tem 400 de vida e um colete 2 de 225 E não é mod, ele já está no CSGO desde a Operação Woodfire, que foi lançado em fevereiro de 2016 Esse daí é o agente Have Assault Switch, em português, traje de assalto pesado Ele costuma aparecer no CSGO durante operações E a Valve o adicionou para ser um bote mais difícil de ser derrubado Conforme o nível de dificuldade das rondas vão aumentando durante as missões de operações Porém, o que eu fiz hoje foi bizarro Eu consegui criar um competitivo no CSGO onde todo mundo estava com esse agente Consequentemente, todo mundo começava a cada round com 400 de vida Um colete 2 de 225 Mas, como nem tudo são flores A armadura desse agente é pesada Bem pesada Então, todos acabaram ficando bem lentos Você não pode perder essa partida Afinal, é a primeira vez que isso acontece em mais de 6 anos Todas essas pessoas utilizaram os meus cupons do CSGO.net E como recompensa, ganharam skins sensacionais Daqui pra frente, quem utilizar o cupom MATILHA no CSGO.net Além de ganhar 40% de bônus na hora do depósito Participa de todos os meus sorteios E daqui pra frente o cupom não muda mais CSGO.net é o site mais confiável e seguro para abrir caixas e ganhar skins de CSGO E se preparem, porque o sorteio desse mês será o mais insano que eu já fiz O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avaliado O ano tá pesado pra caramba, juro Tá impossível Um Gaulês, um Casemito e um Ronaldo Fenômeno nas costas Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma p*** Só não falei porque só existe um Mano, acho que aqui tá suave, viu, Felipão É, tudo pra... Aí ferrou, rapaziada Aqui já era Matei um aqui também, Felipão Vamos lá galera Perdemos o pistol Mas, nada nos abala Tapete, Felipão Sua direita, Felipão, sua direita Linda Tapete, bombe São dois vivos Ninja Valeu, valeu, valeu Rapaziada, rapaziada Que a melhor arma seria a Seria M249 Já que eu não tenho, eu vou puxar uma Teco, mano Felipão Confia em mim, me dá um pé no escuro ali Confia Escuro é ali pra direita Um pézinho God aqui Vai funcionar bem, confia Isso, perfeito É o Zayu, o Zayu fez isso uma vez e deu muito certo Vai vir aqui, hein Tem pra ver, rapaziada Dei, guardado, Felipão, me atira Espera aí Tchau Estava cegaço Relaxa Não tem ideia Bando uma porta aí, azul Bando uma porta Bando uma porta Bando aí Bando aí Bando uma piscina ou laranja E morreu Ixi, Maria Que lindo, lindo, rapaziada Isso foi maravilhoso E, boy Tá lindo, boy Rapaziada, eu acho Que a melhor arma vai ser essa daqui, ó A M249 Ela dá bastante dano Tem muita bala Enfim, vamos ver aí Vamos tentar fazer algo com ela A minha voz tá meio ruim, rapaziada Porque eu tô gravando esse vídeo aqui Horas depois do jogo do Brasil contra a Croácia No gol do Brasil, mano Eu gritei muito E acabou que não valeu de nada, né? Quer jogado bom? É, faz também Eu vou pra lá, vou pra lá, vou pra lá Fica aí, roxo Nossa, agora pra eu chegar até a... Meu pai amado Tem dois bombes Dois bombes, né? Fechou Eita, errei a banca Esse eu tô Toma Nossa, que banhinha Ai Cemitério, rapaziada A gente tem um meia ainda Dois Vamos roxo Eu clico e você dá o cover Dá o cover Dá o cover Liga, liga Pega a merma, pega a merma Ela é mais cara Mano Tá forte, né? Fazer uma HE Vou fazer uma HE Vou fazer uma HE Vou fazer uma HE Toma MF Tá pesado Tá pesado MF errado Vai vir aqui hein, Felipão Tem gente Tem gente Tem gente aí Vou chamar Tem gente Não, a gente vai ter dinheiro A gente vai ter dinheiro Pode passar aqui pra eu ter dinheiro Tem gente Tem gente Tem gente Vou guardar isso aqui Tá lá, dentro do bombe o outro Não faço a mínima ideia Defuso direto, defuso direto, defuso direto Não é possível Confia, Felipão Felipão, esquece essa ideia de guardar, papai A gente tem 500 de vida acumulado Galera, vamos todo mundo MF ali Sem parar, mano, faca não Vamos ruxar esse tapete e cair e bombear Ou melhor, MF meio, Xuxa Ah, todo mundo isso Olha o bomba Acorda, Azul Acorda, Azul Acorda, fila da p*** Vai, levanta, p*** Ai, ferramo Isso é muito ruim, velho Eu dei 273 em 1 Vocês tem que jogar junto, rapaziada Ou jogar junto Vai, tomado Mil milhão de anos depois Eu dei ainda Ó, plantou, só tira a cara Peguei um costa Pelo menos a gente plantou, relaxa Pelo menos a gente plantou, relaxa Faz a G Eita, brilha Eita, minha H&E também foi uma merda Não baga não, filho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Linda Então tá, tira a cara Espero que não tenha mais ninguém aqui Perfeito, só tira a cara agora Só tira a cara, velho Por favor, não tem que ter que pegar aqui ou não Vamos jogar Por favor Banana é minha, pode deixar E tem costa banana, hein Acho que são dois banana Banana dois Dois banana costas Dois bananas costas Linda, linda, linda Vai, rush B Rush B não Vamos fazer diferente Vamos rushar esse meio aqui Todo mundo com a arma na mão Passa fazendo uma bang pra B pra beitar E abre meio Relaxa, vamos limpar, limpar Pode ir, pode entrar vocês Pode entrar vocês Britou nóis, hein Cara, eu não demorei pra matar, hein Tá nip, tá nip, tá nip Felipão, você tem quatro mil de vida Você não perde isso nem a pau É só você atirar Xuxa, tá comendo pela sua esquerda Vai pra cima, vai pra cima Valeu Um pontinho, rapaziada Um pontinho aí Quer dizer, um pontinho pra gente garantir o 15 ponto Mas também depois Ficar mais tranquilo no fim de frente do TR Tá muito bom, mano Opa Alguém tomou dano ali, hein Aí, cumpre, cumpre pra nós Boa, 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 boa Dá pra ganhar, hein Estou muito técnico Aí, eu me ferrei Ai, bomba também é deles 18 de vida, mano Muita fé nas crianças Tô ganhando smoke, hein Tô ganhando smoke, hein Tô ganhando smoke, hein Boa, boa, boa Bezinha, 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 bezinha Bezinha, bezinha Tomei Linda, Felipão Nossa, deixou o cara me ar Acabou, rapaziada Mano, difícil, hein Fiquei 20 barra 19 Eu sofri Sofrido e demorado Você pensa que Além de ter mais vida Ou seja Os players duram mais durante o round Eles demoram mais pra se movimentar Pra chegar no bom Enfim Porque a velocidade de cada jogador Era reduzida Eu achei legal Uma experiência divertida Pra um compi curto Pra um compi longo Ficou muito demorado Mas é isso aí, rapaziada Se inscreve no canal Todos os dias Dois vídeos novos Se você gostou do conteúdo Da hora de CSGO Esse é o canal perfeito pra você Tamo junto Valeu Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Coloca o junto 1337 Fá Yo Eu e 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 eu